Bom galera, neste vídeo falarei sobre o Ship Damage. O que é Ship Damage? Ship Damage é todo dano perdido quando defendemos um ataque especial, super e etc. Diferente do Right Damage, que é um dano provisório e não perdemos, é um dano recuperado, o Ship Damage é um dano que realmente estamos perdendo quando defendemos. Apenas ataques especiais, ataques X e Critical Arts. Por isso não podemos confundir Ship Damage com Light Damage. Danos recuperáveis são danos que se recuperam. Já o Ship Damage não tem como recuperar. O Ship Damage está tirando o Life, porém o Light Damage está recuperando ao mesmo tempo, então temos a sensação de que o Ship Damage está tirando o Light Damage. Mas não é. O Ship Damage está dando dano no Life real. Apesar do Ship Damage ser um dano desprezível, ele ainda é um dano que está sendo causado, e pode minguar a sua vida se não souber evitá-lo. O Ship Damage, como eu mostrei, não move o dano recuperável, move apenas o dano real. Ship Damage em jogos de luta sempre foi o pesadelo de muitos jogadores que estavam sem vida. Bastava aplicar um Ship Damage após derrubar seu oponente, que a luta estaria ganha. Porém, em Street Fighter V, golpes especiais e golpes especiais X não podem mais decidir a luta, caso seu oponente esteja sem um pingo de vida. Então, o jogador que estiver sem um pingo de vida pode defender tranquilamente quaisquer golpes de seus oponentes, desde que este golpe não seja um Critical Arts. Ou seja, mesmo se você estiver sem vida, defender um Critical Arts irá derrotá-lo. Pois o Critical Arts dá Ship Damage sim, quando o personagem está para morrer. É por isso que em algumas situações, só o Péu pode salvar de uma derrota. Espero que tenha entendido sobre o Ship Damage. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Quase! Vez do Nash. Vai fazer esta manutenção com reservations. E aí A Blaire